No Brasil, mais de um milhão de pessoas têm o vírus da hepatite C. Só no ano passado, cerca de 24 mil novos casos foram registrados, grande parte em adultos com mais de 40 anos. E a doença, considerada silenciosa, pode matar. Foram mais de 23 mil vítimas entre 2000 e 2016. E para reduzir o número de casos e a mortalidade em 65% por hepatite C no Brasil até 2030, o Ministério da Saúde lançou um plano. Com o apoio de estados e municípios e seguindo metas da Organização Mundial da Saúde, a ideia é simplificar o diagnóstico, ampliar a testagem rápida e localizar as pessoas infectadas com a doença para tratamento. O maior desafio é encontrar as pessoas virêmicas, as pessoas que estão infectadas. E é por isso esse plano, simplificando o diagnóstico, focando em que populações nós devemos estar testando e o teste rápido, que é a tecnologia que veio para ficar e que facilita muito esse tipo de plano. Transmitido por sangue contaminado ou sexo desprotegido, o vírus da hepatite C normalmente se manifesta tardiamente na pessoa, o que pode evoluir para outros tipos de doenças. A maior dificuldade dos órgãos de saúde ainda é identificar esse paciente com o vírus. E um simples teste rápido de 30 minutos pode salvar vidas. As hepatites são doenças silenciosas. O paciente não sente sintomas. Então, às vezes, quando ele se dá conta, ele já está doente e o caso já é grave. Então, a importância de se fazer teste é porque você identifica a doença no início e o tratamento fica mais simples. O Ministério da Saúde distribuiu 6 milhões de testes rápidos para a hepatite C em todo o país em 2017. E serão 30 milhões de testes até 2025. Além do diagnóstico, a pessoa também pode ter o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já foram quase 77 mil pacientes tratados. Qualquer pessoa pode buscar uma unidade de saúde e ser testada para a hepatite B e C. Esses testes rápidos, eles estão no Brasil, sendo uma média no ano passado, foram 6 milhões de cada um desses testes distribuídos pelo país. E esse ano, a nossa meta é ainda aumentar mais e ampliar mais essa testagem.